Eu tava com muita, muita, muita saudade de vir aqui transar meu cabelo nunca mais, né? Tem quanto tempo que você não transa? Cinco meses, eu acho. Não, menina, tem menos. Tem uns dois meses que eu vim transar meu cabelo aqui. Foi você mesmo que transou. Foi você mesmo que transou. Tem um mês, eu acho. Foi. Gente, eu tô falando, ninguém tá acreditando. Vaga e transista tá mais concorrida, ainda mais aqui nas Marilhas, tá mais concorrida do que vaga e federal. Não briguem comigo, por favor, a gente tá aqui, ó, dia e noite. Vem aqui, o pessoal vem muito aqui, me segue. Muita, muita seguidora e todas maravilhosas, gente. Eu amo as seguidoras da Lorena, são maravilhosas. Falaram que vocês são educadas. Vocês são educadas? Por que não mostra a educação pra mim no dia? Não, 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 não. É o mesmo favor. E aí, eu aguentei... E aí Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu fiz uma live aqui E eu não quero mais ser blogueira de humor As pessoas não me respeitam Eu fiz um cabelo gringo Eu fiz um cabelo diferente Isso aqui é Butterfly Lox Você queria que eu fizesse o que? Queria que eu fizesse o que? Transa? Eu já transei Já transei muito O meu cabelo E agora eu quis fazer uma coisa diferente Dá pra você ser falsa um pouco? Se você não gostou Não fala, cara É o cabelo que eu vou ficar Vou virar um ano Para vocês não entenderem nada Eu acho bom quando eu postar meu vídeo Todo mundo comentar que tá bonito Pra eu não me estressar Eu não quero mais ser blogueira de humor Nem ser engraçada Amanhã eu vou providenciar esse vídeo E eu já quero várias fotos Um milhão de fotos Com esse cabelo aqui Porque vocês estão me vendo sem maquiagem Mas ele é bonito Olha a parte do leirinho Que isso? Eu amei E aí E aí Obrigado.